Canto agora esse samba negro Que pode vir por bem ou vir por mal Canto agora mas em segredo Pois pode lhe soar irracional De tamanha força que tem De tamanha força De tamanha força De tamanha força que tem De tamanha força De tamanha força Venho por meio desse declarar minhas intenções Se por acaso quiser Tô por aí Sou pássaro solto De repente não volto mais Guarde o que sobrar de mim Porque a sobra é a parte que eu te dei Se não foi suficiente Pelo menos eu tentei Não me culpe se não pude raizar Pois minha alma é grande E é preciso navegar Canto agora esse samba negro Que pode vir por bem ou vir por mal Canto agora mas em segredo Pois pode lhe soar irracional De tamanha força Que tem de tamanha força De tamanha força De tamanha força Que tem de tamanha força De tamanha força Venho por meio desse declarar minhas intenções Se por acaso quiser Se por acaso quiser Tô por aí Sou pássaro solto De repente não volto mais Guarde o que sobrar de mim Porque a sobra é a parte que eu te dei Se não foi suficiente Pelo menos eu tentei Não me culpe se não pude raizar Pois minha alma é grande É preciso navegar De tamanha força Que tem de tamanha força De tamanha força De tamanha força Que tem de tamanha força De tamanha força De tamanha força Que tem de tamanha força De tamanha força De tamanha força Que tem de tamanha força De tamanha força Samba negro veio de um festival que eu ganhei em Rio das Ostras e um pai de um amigo meu assistiu a minha apresentação e me deu de presente, foi um patrocinador de um CD. E eu não sabia direito que tipos de música que eu ia cantar, fui escolhendo e, na medida que eu fui escolhendo as músicas, todas elas, de uma certa forma, tinham influência de religiões africanas, de matrizes africanas, coisas que eu gostava. Aquilo foi juntando e dando corpo ao que é o samba negro.